A gente está aqui hospedado na praia do Portado Pepe e vamos agora para o Centro Pia Sabe Sul para fazer o Passeio da Foz. Mas antes do passeio a gente vai dar uma voltinha aqui na orlinha aqui do Rio São Francisco, para só a tarde o passeio vai ser de 14 horas, também tem um passeio de 9 e de 2, a gente vai fazer de 2, que custou 150. Pronto, 150. Iamos dar uma olhadinha aqui no Terminal Turístico, mas estaria em reforma. Totezinho, eu amo o Pia Sabe Sul, as pedrinhas. Resolvemos vir um pouco mais a frente, já sentindo o Penelho, a gente vai aqui no restaurante do Ciri, almoçar até dar 2 horas. Música 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 Chegamos aqui no local do passeio, Farol da Foz. O passeio sai daqui, a gente vai fazer o passeio completo. São cerca de duas horas falta ainda umas meia hora. Estamos bem assim, pontuais. Música Música Agora vai celebrar a Mata Atlântica, ora além da Cadíngua, ora além do Pantanal, ora o Serral, agora mais Pantanal do que qualquer outro Acontece na zona de Alternativa A Mata Atlântica foi criada por Pantanal do Apo, em 1983, por aqui já tinha povoado Segunda parada aqui no meio das dunas, para fotos E que não é só para fotos não A Mata Atlântica foi criada aqui, segue as pegadas aqui Eu acho que aqui nós estamos sendo sentados antes de uma das travessas Antes de uma dessas ladeirinhas, vamos sentar aqui, apoiando as pilhares no centro da travessinha A Mata Atlântica foi criada por Pantanal do Apo. A Mata Atlântica foi criada por Pantanal do Apo. Vai sozinho? É, o Zézinho O Zézinho O Zézinho Desceu a parada para banhozinha aqui, olha já me defeste embaixo antes que se atacasse oi quarta parada oi 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 oi